Oitinha gostosa, bonita. Oi, peraí. Oi, meu amor. Oi, vó. Aqui, eu vim falar do café. Vou descer, tá pronto, tá quentinho. Já vou descer. Você ainda viu o Gabriel em algum lugar? Não, já saiu de comprar pão, alguma coisa. Ah, não sei. Eu achei que eu não tô achando ele na casa. Oi. Tá, eu vou dar mais uma olhadinha, mas desce, porque o café tá quentinho pra não esperar. Pra fazer a bola de me arrumar. Tá bom, então. Tô esperando, viu? Tá bom, amor. Ok. Beijo. Ufa! Cacete! Eu já vi. A gente tem que tomar mais cuidado, tá, meu amor? É verdade. É chato. Não pode perder a gente, não. É. Vem cá, eu ia te pedir um dinheirinho pra não comprar uma roupa, não. Pra gente ir no bar, fazer alguma coisinha. É. Aí eu pago pra você, aí você vai me dar o dinheiro. Claro, cara. Sempre. Olha. Nossa, tudo isso? É. Mas será que eu mereço? É. Um celular muito gostosinho. Eu ia te pedir outra coisa. Já que você tá falando que eu tô merecendo tanta coisa, eu queria pedir um celular novo. Pra mim poder trabalhar, né? Fazer minhas coisas. Te mandar uma foto pra cabeça do cogumino. Do jeito que você gosta. Ai, eu vou te dar. Calma. Me dá, hein? Tá bom. Vou te dar. Então agora eu vou descer, senão vai ficar se confiado à vinhentadinha de novo. Tá. Tá. Vai lá. Shhh. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém que a gente faz aqui. Ah, meu amor. Deixa eu ver. Tá. Ai, gente. Deixa eu ver. Meu amor, que bom que você tá aqui. Ai, vó, eu sou muito grata. Sério, muito obrigada por ter deixado eu e Gabriel ficar aqui na casa. da senhora procurado. Mas é claro. Você pode ficar o tempo que você quiser, meu amor. A senhora sabe que eu pedi o trabalho, né? Então eu vou precisar sair pra correria e tudo. É, placa. Ô, já vi. Gente. Vó. A senhora tá bem? Foi na estrada, né? Você sabe. É. Menina, tem um espasmo. Aqui, ó. Peguei. De vez em quando. Obrigada. Você não quer? Pode usar, José. Pode usar. É. Ó, mas a senhora não vai pegar isso, vó. Isso faz. Mas não é nada demais. É só assim. Vai ser um soluço estranho. É isso mesmo. Mas você pode ficar o tempo que você quiser. Tá bom, amor. Tá certo, então. Tá. Mãe, vó, você comprou o celular? Você vai me pedir, né? Uhum. Comprou. E onde que tá? Onde é que tá? Aqui. Não. Ah, mas... Não dá pra trocar? Esse aqui é o 13, eu queria o 15. Ah, eu posso de novo. Você vai me dar, mas posso ir lá trocar? Pode. Pode. Você é perfeita, sabia? Você é totalmente diferente da sua filha. Você sabe falar, sabe? Presentear, generosa. Tem pegada, mas não ela é chata. Ela é feia. Ela não é igual a você. É? Ela é mais generosa. Eu não sei nem porque eu tô com ela. Acho que eu tô com ela, sabe por quê? Não. Por conta de você. Você me faz feliz. Você me faz muito feliz. É? Você podia me dar um notebook também, né? Só pra completar, porque me ajuda no meu trabalho. Eu vou te dar. Você vai me dar mais o quê? Mais um dinheirinho. Mais um dinheirinho? Mais um dinheirinho. Mais um dinheirinho. Doutor Ismael. Oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O que que aconteceu? É... Eu queria ver se o senhor pode encontrar comigo hoje à tarde. Pode ser umas 16 horas? Sim. Horário perfeito. Perfeito sim. Por favor. Eu preciso muito falar com o senhor. Ok. Tá certo. Eu fico na guarda do senhor, tá? Grata. Eu tô acreditando nessa. Ismael? Dona Marcia. O que é que eu vou ver? A senhora já vai entender já, vó. Só um momento. Gabriel! Desce, por favor. Tô indo, peraí. Rápido, rápido. Espera aí. Ué, Ismael, tem reunião marcada hoje aqui pra família? Eu não tava sabendo? Você já vai entender também. Ah, tá. Então... Só um momento, Gabriel. O que que eu fiz? Estamos numa reunião. Só um momento. Então, doutor Ismael, eu preciso de uma ajuda do senhor no assunto, muito delicado. É... O Gabriel, ele está aproveitando da demência da minha avó. De ter demenciado. Não, 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 não. Calma, calma. De onde você tirou isso? Então, nisso, eu gostaria de ver sobre a antecipação da herança da minha avó. Calma, também não é assim, gente. Você tem alguma prova concreta sobre isso? É. Eu tenho, ó. Eu tenho foto, eu tenho vídeo. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Precisa ter uma solução pra esse assunto. Doutor Joel. Por acaso, você é advogado de quem? Seu, com certeza, né, dona Marta? É. Claro. Então... O que que tá acontecendo? Peraí, doutor Ismael. Alguém tá acontecendo? Alguém me explica aqui alguma coisa? O que que tá acontecendo? Você tem algum laudo médico aí que comprova a demência dela? Alguma coisa do tio? Não, eu não tenho. Mas tem aí a foto, tem os vídeos aí. tudo que mostra que ele está aproveitando o demorador. Imagina. Na era da inteligência artificial, sabemos que a gente joga só uma frase e o vídeo acontece, né, gente? Olha só. Imagina. E eu não admito. Você é debaixo do meu teto. Eu te amparei. Vó. Sabe mais? Vai pra casa do teu pai. Não, vó. Vai pra casa do teu pai, você fica lá. Eu te ajudo e tudo mais. Mas você lá. A senhora acha certo isso, né? Acho. Vai. Tá bom. Vai. Tá bom. Não olha mais na minha cara. Esquece que o cara é teu maneto. Tá bom. Com isso eu vou embora também, eu acho, né? Porque não tem mais nada. Claro que não. Vou praticar. Você quer que eu fique? Isso. Claro. Hum, vai lá pro meu quarto lá. Cuidado no maçolinho, vai. Bom, então é isso, né? Já vai? Preciso ir. Tem outra reunião importante. Ah, então você volta a qualquer hora dessa pra gente conversar? Claro, com certeza. Pode voltar. Deixa pra mim. Estou. Ih, travou aqui a porta, hein? Ah, é pra você ficar, hein? Tô. Ai, me aguarde, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau.